Apesar, eu tô praticamente abandonado por todo mundo, praticamente abandonado por todo mundo Me jogaram aqui em Goiânia e tô aqui, vivendo do jeito que eu posso Tudo tá virando um tormento, até a própria música tá virando um tormento na minha vida Jefferson Moraes recebe punição do Zezé de Camargo e faz um forte desabafo Eu fiquei sentido pelo Jefferson Moraes, ele fez um forte desabafo no seu Instagram Eu vou explicar tudo isso pra vocês O Jefferson tá passando por uns problemas muito difíceis, cara Eu vou mostrar pra você, roda a vinheta Aô, tudo bem bonito? Bom, eu sou o Milher Bento e vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, até triste fazer um vídeo, né, desse, rapaz Antes, eu vou explicar daqui a pouco pra vocês Antes de tudo, deixa o dedo no like aí Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Apoia aí, deixa o like aí pra essa mensagem do Jefferson chegar em ainda mais pessoas Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram Bom, turma, o Jefferson Moraes é um grande talento da nossa música sertaneja Desde que ele apareceu lá no concurso do Faustão E dali, ele já assinou um contrato com a Audio Mix Todo mundo achou que ele ia ser um meteoro, assim, né? Porque o que o cara canta é um absurdo É difícil você encontrar um artista como ele De interpretação hoje no mercado sertanejo E o Jefferson Moraes assinou um contrato com a Audio Mix Gravou alguns DVDs, mas ultimamente ele tá um pouco Como ele mesmo disse, abandonado pelas pessoas, pelo seu escritório Tá muito complicado, turma Tá muito complicado, eu vou explicar pra vocês E eu fico até sentido porque, cara Você vê um artista como o Jefferson Moraes De escanteio, de geladeira, de escritório Pelo amor de Deus É um artista que era pra estar brilhando aí, cara Enfim Vamos aos fatos O que aconteceu, turma O Jefferson Moraes Ele usa seu segundo canal Jefferson Moraes Acústico Pra gravar alguns covers, né? Como ele mesmo disse O que ele sabe fazer é cantar Então ele faz isso pra tentar descarregar problemas da sua vida pessoal E ele usa esse segundo canal pra gravar covers de artistas que ele é fã Músicas antigas e tudo mais E ele veio no seu Instagram revelar um strike que ele recebeu da equipe do Zezé de Camargo Eu falo Zezé de Camargo, mas como PJ Porque tem gente, né? Não é o Zezé de Camargo que dá o strike no Jefferson Moraes Mas aqui ele ficou muito chateado pensando que era o Zezé de Camargo, né? Ele colocou assim Acho que a galera que gosta do Quem Não Chora Faz Bico Que é o projeto que ele usa de acústico Percebeu que alguns vídeos estão sumindo O motivo tá aí no story anterior Uma pena você ser fã Fazer homenagem ao seu ídolo, que é o Zezé E o mesmo emitir remoção do seu cover Incomodou? Não sei mais Tá aí Mandaram retirar mais um vídeo de um cara que é fã E canta porque gosta das músicas Não para ganhar nada em cima E ele tinha postado antes esse print aqui, né? Onde ele recebeu aqui, ó Em relação a direitos autorais Mirosmar, José de Camargo Que é o Zezé de Camargo Jefferson Moraes, Fit Marcos Gustavo Desejo de Mulher Após isso, ontem ele veio no seu Instagram Fazer um desabafo muito forte Por conta que a sua ex acabou revelando alguns problemas pessoais entre os dois, né? Ele acabou falando Antes do desabafo, ele colocou isso Devido aos acontecimentos com o meu canal Estou proibido de postar vídeos no canal de acústico Por conta de um strike sem precisão Então o nosso desafio será adiado até liberar isso Se é que vai liberar Cuidado pro canal de vocês não cair também Por cantar músicas dos outros Ele postou isso Em relação ao direito autoral É muito difícil, turma Hoje a gente sofre muito com isso daqui Mas graças a Deus a gente nunca recebeu um strike, né? Mas eu acho que o strike É quando a pessoa tá usando de má fé mesmo Reproduzindo a mesma obra em outro canal O cara tá fazendo cover, cara Ele não quer monetização Pega a monetização do vídeo O cara tá fazendo uma homenagem E um baita de um artista, né? O Zezé já deixou muito bem claro em entrevistas Que ele gosta de artistas Que cantam muito bem as suas composições As suas obras Mas ele gosta disso, né? Eu acho que tem que acertar, alinhar Às vezes o Zezé nem sabe do que tá acontecendo, né? E aí, depois disso A sua ex, que tem um filho com o Jefferson Acabou falando, revelando algumas coisas, né? Do Jefferson E ele fez um desabafo muito forte Eu vou colocar o desabafo dele aqui pra vocês conferirem A minha vida se transformou no inferno E não é de agora Minha vida tem sido um inferno Na minha vida eu não tô Eu não tô sendo aquela pessoa de maior sorte, não Se todo mundo acha que eu tenho Gente que banca a minha vida Que empresário Eu tô praticamente abandonado por todo mundo Praticamente abandonado por todo mundo Me jogaram aqui em Goiânia e tô aqui Vivendo do jeito que eu posso Entendeu? Tô vivendo do jeito que eu posso Com as condições que eu posso Tendo que cuidar de uma família que Quando eu vim pra cá Eu poderia colocar eles pra trabalhar Eu não tenho mais como colocar ninguém pra trabalhar E aí eu pergunto pra você Que vai lá Instagram de fofoca Vem a fofoca e vem aqui Me esculhambar Vem falar merda que você nem sabe Por que você não vai cuidar da tua vida, cara? Antes de saber A mentira ou a verdade Eu peço até desculpa Pra pessoa que Me segue aqui Por um intuito de ouvir música Porque é isso que eu faço Música Eu tô tão desanimado Dessas vidas que Que a gente tá passando Tô tão desanimado Não é pandemia Não é porra de nada Cara, tudo tá Tá virando um tormento na minha vida Tudo tá virando um tormento Até a própria música Tá virando um tormento na minha vida Uma coisa que Que eu sou apaixonado Uma coisa que Que foi um presente Que eu ganhei de Deus E tá virando um tormento na minha vida Eu já não Não sou aquele cara mais De ficar tocando violão em casa Não sou aquele cara De ficar cantando em casa Aí eu pego E começo a fazer uma coisa Que eu gosto Que é Por quem não chora faz bico O povo pega e Cancela meu canal Então, bicho Sempre tem espaço Pra piorar tudo Sempre tem espaço Não é conselho Não é Pra vocês ficarem ouvindo Eu só tô desabafando Sabe porra E você, pessoa Com o tempo Com o tempo maravilhoso Que você podia usar Pra qualquer coisa Pra tua vida Que tá usando pra mim Deixa a minha Deixa a minha noiva em paz Deixa a Nayara em paz Porque Ao contrário Aqui você Vai lá e xinga ela Fala besteira Todo dia Todo dia Quer inventar história Ela Foi a única pessoa Que Esteve ao meu lado Junto com a minha família A única pessoa Que tá do meu lado Me fazendo Passar por Todos os momentos Ruins Então Não adianta você Tentar Estragar uma coisa Que Deus uniu Entendeu? É só Um recadinho Pra você Que Perte seu tempo Aí Em vez de cuidar Da tua vida Muito mais fácil Tem tanta coisa De você fazer É turma O Jefferson Tá passando Por problemas Sérios Tanto na parte Profissional Tanto na parte Pessoal É muito triste Ver um artista Como o Jefferson Moraes Estar passando Por isso Era pra ele Tá brilhando Aí Conquistando o Brasil Inteiro É um cara Que canta Um absurdo Assim E faz tempo Que as pessoas Sempre perguntam Cadê o Jefferson Cadê o Jefferson Cadê o Jefferson Tá aí cara Tá passando Por problemas E ele tá Num escritório Grande Se vamos dizer Que é um dos maiores Aí do Brasil Que é a Audio Mix Muito complicado Não sei o que tá acontecendo Lá dentro A gente vê Pelo desabafo Aí do Jefferson Queria saber A opinião de vocês Abaixo Se inscreve no canal Deixa a dedo no like E ó Fomos A gente volta No próximo vídeo Tá bom Tchau 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 E aí